Música Oi pessoal, bem vindos de volta meus amores e começando mais uma receitinha E hoje eu vim pra facilitar a vida de vocês Sabe aquela hora gente que bate uma fominha e que você não sabe o que fazer Você fica pensando, eu quero fazer uma coisa de gostosa, tem que ser rápido, tem que ser agora Pois bem gente, hoje eu vou ensinar a fazer uma enroladinha de presunto e queijo Que é super fácil e bem rapidinho Mas antes gente, eu tenho que lembrar, se você não é inscrito aqui no meu canal Bora clicar aí no botãozinho inscreva-se aí embaixo e clicar no sininho que vai aparecer do lado Porque se você não clicar no sininho gente, vocês não vão receber as notificações Vocês não vão saber quando eu tô postando vídeo novo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha Música Então para começar meus amores, é super fácil Vamos começar preparando os ingredientes, sabe? Para você poder empanar enroladinho Então em uma tigela você vai adicionar um ovo E com o auxílio de um garfo você vai bater bem aí o ovinho Tá? Bate, 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 bate Para ficar bem mexido Acrescente meia xícara de chá de leite E sal ao gosto E hoje gente, eu vou mandar os beijinhos que vocês tanto pedem Os beijos de hoje vão para Michele, Jéssica, Maria e Isadora Mega beijo minhas lindonas Eu tenho aqui uma xícara e meia de farinha de rosca E eu vou adicionar 3 colheres de sopa de parmesão ralado Misture e reserve Música Então para a massa, gente, desse enroladinho Que é um lanche super fácil Você vai usar a massa de pastel Sim, gente, aquela massa de pastel de feira Você vai ver como vai ficar muito gostoso Uma fatia de mussarela de cada lado Por cima da mussarela Uma fatia de presunto E outra de mussarela Corte dessa forma E enrole apertando bem, gente Desse jeito Aperte as pontas E corte assim Para que fique bem fechado Música Passe na mistura do ovo batido com o leite E escorra bem Passe na farinha de rosca E coloque em um prato Você vai fazer a mesma coisa Com os outros enroladinhos Você faz a quantidade que você desejar Por isso que a quantidade de mussarela De presunto E de massa É de cada um Em óleo quente Em fogo médio Frite os enroladinhos Um a um Até que fique bem douradinhos Escorra em papel toalha Pessoal, se vocês já estiverem gostando dessa receitinha Não esqueçam de dar um joinha Para ajudar na divulgação Porque isso ajuda e muito E se você fizer essa receitinha Não esqueça de me marcar lá no Instagram Que é o Hashtag Arte.tata.fereira Ok? Combinado? E se você fizer essa receita? Tchau.